Sodoma contra Mika Pode vir, gente Um, dois, três, cinco Levaram o leitado sem que o partido fizeram Trabalhado pra prosperar Ascensão do império Olha meu mano, primeiramente, graças a Deus, tô viva Não dá pra saber o que vai acontecer quando cê vive nessa vida Marginalizada, fraca, estagreta, porém a vem Suada por alguém maior do que eu Cheguei com força, tomara que não mexa em tosca Quando não é assim, passa o mais pra mim Que eu vou sobrar na cara dos poxa Tá buando, I'm sorry, se te ofimentar o chave Fiquei com força, tomara de duça Me chama pra tomar no pote E olha só como o jogo virou Luna, bateria, TV, nóis tá na Globo E abre espaço pras dores Acento de ser do nariz Que elas já chegam no estilo imperatriz O primeiro mundo tá ligado Que é caso sério Toda a cara trabalha às vezes sem que o critério Levaram o legado sem que o partido quiseram Trabalhar pra prosperar Ascensão do império O primeiro mundo tá ligado que é caso sério Canta a cara a capa e às vezes sem que o critério Levaram o legado sem que o partido quiseram Trabalhar pra prosperar Ascensão do império Gente, essa foi Glória Grupo quando apresentei a música A música era Glória Grupo Agora é isso aí Que? Agora é isso Sodoma Sodoma Ascensão do império Ascensão do império